Tiro uma dúvida se a gente tá falando de deficiência de jogo para chegar à vitória. Aldiaman Sterling e Peter Ian. O cara, como a gente falou aqui há pouco tempo, surpreendeu a quase todo mundo. Acredito que a você também. Você não esperava aquilo ali. Só que eu, olhando pro retrospecto do José Aldo, acho que ele tem um jiu-jitsu muito melhor do que o do Sterling. Só não mostra. Eu também acho. Por que você acha que ele não fez a mesma coisa com o Ian? Vontade própria? Tipo, foda-se, eu vou trocar. Cara, eu não sei. Porque o jogo do Peter Ian é muito mais em cima. 100%. 100%. Isso daí é visível. E eu acho que o Aldo acaba gostando desse jogo também. Se apaixona pela parada. É uma coisa que ele gosta. Sempre gostou. Ser um atleta ali explosivo, pegando, chintando, contundente e tal. Como eu falei no início, que o público gosta disso também. Se fez assim a vida inteira, né? Exatamente. Se fez assim a vida inteira. Não vai mudar agora no final. Entendeu? Mas é o que eu tô falando. É nesse ponto que eu tô citando. Se de repente muda a estratégia no meio do caminho de colocar pra baixo e usar o jiu-jitsu, teria ganho. Igual o Stélie infeliz. Porque o Stélie não tem jogo nenhum pra ganhar, tipo, do Peter Ian em pé. Nenhum, nenhum. Esquece. Nem pra encurtar. Muito inferior. Muito, muito inferior. Sim. Entendeu? Então acabou usando o jogo certo dessa segunda luta, porque da primeira ele tava tomando muita bola. Muito. Muita. Muita. Usou a regra de baixo do braço e aí ele saiu campeão. Não tá errado. Sim. Mas fica feio. Feio pra caralho. Ficou horroroso. Sim. Mas na segunda luta fez o jogo, fez a estratégia correta. E saiu leso, saiu limpo, irmão. É como tá falando. Eu acho que o jiu-jitsu, cara, que o Aldo tem. É absurdo. Tipo, pô, não tem o que falar. O cara treina de pano até hoje. Tipo, sabe? Tem o jiu-jitsu, pô, raiz mesmo ali do Dedé. Sim. Tipo, então, vem de cada atleta assim, sabe? Tipo, querer mudar, querer, sabe, usar. Sim. É meio, 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 particular isso, eu acho. O que serve pra você não serve pro outro. Você tá falando da sua filosofia. Exatamente. Eu acho que é muito particular. É particular e também é momento. O cara já conquistou tudo que tinha que conquistar. De repente, pra ele, o desafio é se mostrar o melhor striker. Porra, talvez 90% dos atletas que conquistaram o que o Júnior conquistou o Aldo, nem estariam mais lutando. Exatamente. O cara tá lutando com o coração, perdendo peso e tal, enfim. Não, e fica bonito também de se ver. Sim, sem dúvida nenhuma. Fica bonito, tipo, a força de vontade dele ali, lutando, mostrando um boxe bonito, mostrando um kickbox bonito. Mostrando uma evolução. Pra cima. O shape alinhado, tipo, bem fisicamente, cabeça boa. Isso daí faz com que a gente, porque eu sempre fui fã, sabe? Tá ali, tipo, tá meio correndo atrás do meu, tá treinando, tá em forma, tá, sabe? Se mostrando 100%, 110%, como eu digo, a cada luta. Então, é engraçado que eles acabam movimentando todos os atletas. Não só ele, mas o Glover também, quando disputou o título, foi o campeão. Acho que foi uma parada que me movimentou muito ali, sabe? Tipo, o Charles também foi a mesma coisa. Te movimenta, fala, caraca. Acredito. E no outro dia, te fala, cara, é possível. É possível. Com toda a dificuldade que tem dentro da organização, é possível você chegar. Basta, pô, você acreditar, confiar, se dedicar 100%, sabe? Pô, que as coisas acabam acontecendo. Então, isso que é maneiro. Tu tem cabeça de campeão no chão. Então, não. Sério, cara.